Música Secretaria Estadual da Casa Civil anuncia que nova licitação para o consórcio Maracanã deve sair em janeiro. A informação foi passada durante a audiência da Comissão Especial da LERJ, que apura danos aos cofres públicos envolvendo eventos esportivos de alto rendimento. Temas relacionados ao Complexo Maracanã foram abordados durante o encontro. O secretário da Casa Civil explicou como se deu a decisão do atual governo em caducar o antigo contrato com a Odebrecht e firmar um novo acordo de permissão de uso com a dupla Fla-Flu em abril deste ano, pelo período de 180 dias. Este prazo deve ser prorrogado para que os clubes continuem a administrar o estádio até o final do ano. A previsão é que já na semana que vem uma PMI seja lançada para dar início aos estudos que viabilizem e estruturem o novo projeto de concessão, que deve ser licitado em janeiro de 2020. Nós vamos continuar com os permissionários agora, provavelmente nós vamos renovar por mais 180 dias, mas ao mesmo tempo, semana que vem, a gente está solicitando, lançando a PMI, que é a solicitação de manifestação de interesse para aqueles que queiram modelar o uso do Maracanã, a concessão do Maracanã nos próximos anos. Lançando na semana que vem, estamos na expectativa de receber até o final do ano essas modelagens e realizar a escolha da melhor modelagem para a concessão. Em escolhendo, janeiro nós lançaremos a licitação da concessão e em março escolheremos a futura concessionária do Maracanã, assumindo e fazendo a transição em abril-maio. O secretário também falou como o governo do estado pretende fiscalizar os serviços prestados dentro do estádio e, principalmente, a ordem pública no entorno do Maracanã. O programa Marcha da Cidadania deve ser implementado na localidade. Nós começamos essa Marcha da Cidadania na Zona Sul, capitaneada pelo secretário Cleiton Rodrigues, que é o secretário de governo por determinação do governador Wilson Witzel, e a ideia é, muito em breve, nós começarmos a ampliar essa Marcha da Cidadania para o entorno dos Jogos, num grande trabalho envolvendo a secretaria Segove, a Casa Civil, o DETRAN, a Polícia Civil, a Polícia Militar e também os órgãos da Prefeitura, como o Guarda Municipal e o próprio missionário. O presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, considerou o encontro proveitoso por avançar em questões que envolvem a prestação de serviços sem a fiscalização adequada dentro do estádio, como a venda de alimentos sem nota fiscal e a venda de ingressos que é feita pela mesma empresa que fiscaliza o acesso ao estádio. Outra questão considerada importante pelo parlamentar foi o lançamento da PMI, que deve abordar questões de aproveitamento de todo o complexo, inclusive a aldeia Maracanã, que para ele deve ser devolvida ao poder público. Mais uma vez a comissão revela um novo problema, dessa vez a bilhetagem. Ficou aqui apresentado para nós que a mesma empresa que emite os bilhetes, que comercializa os bilhetes, que faz ali a catraca no Maracanã é a mesma que fiscaliza. Todos nós sabemos, e aqui um relato apresentado pelo deputado Alexandre Quinoploch, no sentido de que, por exemplo, o Maracanã Mais, por diversas vezes denúncias que chegaram a essa comissão, as pessoas ficam de pé num espaço nobre, num espaço caro, e aí a comissão na próxima assentada vai efetivamente avançar na questão do controle da fiscalização e fiscalização da comercialização dos ingressos. A gente sabe do problema dos cambistas, e mais uma vez deliberamos, e em breve nós vamos fazer, em parceria com o governo do Estado, com o Poder Executivo, face à omissão da Prefeitura, que também é o ordenamento público, é sobretudo o papel da Prefeitura, mas vamos pegar uma carona na caravana da Marcha da Cidadania do Governo do Estado, e aí nós, deputados dessa comissão, vamos atuar no sentido de promover restauração da ordem no entorno do Maracanã e efetivamente dar um serviço de qualidade para o cidadão do Rio de Janeiro, e que o Maracanã possa ser efetivamente esse estádio que todos nós do Rio de Janeiro amamos, tão importante para a nossa cidade e para o nosso Estado.